Obrigado por assistir. E entre 20 instantes, o sinal analógico de TV será desligado para a Grande São Paulo. Como as operadoras de TV Net, Sky, Oi, Claro e Embratel ignoraram os apenas dos seus assinantes e não chegaram a um acordo com a Record TV, Rede TV e SBT, o sinal dessas três emissoras será desligado em todos os planos. Como nós da Record TV fazemos questão de continuar ao seu lado, nos próximos dias você poderá assistir a nossa programação em edição especial 24 horas acessando o R7.com ou baixando o aplicativo Record TV disponível para sistemas Android e iOS. Tudo de graça. Uma programação especial está sendo feita para que você, assinante dessas operadoras, possa continuar com o melhor dos rodamentos, linha de shows e eventos que você encontra aqui na Record TV. A partir de agora, acesse R7.com ou o aplicativo Record TV e continue conosco. Queremos continuar com você. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que vieram também. Ouvir 147 e tire suas dúvidas. 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 São 289 metros quadrados. 289 metros quadrados. 289 metros quadrados. Caramba, olha o tamanho dessa sala aqui. Quanto custa o condomínio desse prédio? 3.400 reais, quase 3.500. Este é o leilão mais importante da carreira de Renato. Os bens, incluindo carros e relógios, estão avaliados em 15 milhões de reais no total. Se conseguir vender tudo, ele pode ganhar até 700 mil em comissões. Estão te vendo o seu anúncio aqui, esse conflito? Para divulgar o leilão, Renato já investiu 3.500 reais em anúncios em sites, jornais e coletivos. Segundo o Ministério Público, os três apartamentos pertencem a Arie Ferreira da Costa Filho. O ex-funcionário da Secretaria Estadual da Fabrício do Rio é apontado pela Justiça como um dos principais operadores do banco de Sérgio Cabral. Ele foi condenado a nove anos de prisão por lavagem de dinheiro. Aqui a vista do mar é especial. Caramba! Esse apartamento vai todos os dias, vai ter o privilégio de ter essa vista. Tem uma piscina que não é muito grande, mas... Uma pequena piscina. Tem muito lugar ali, assim, cara. Realmente, é um condomínio de luxo. Quanto é que ele está custando esse apartamento? Está avaliado em 5.421.908 reais. Você acha que vai ter muitos, espera muitos clientes? Eu espero, sim. Vai ser interessado pela localização do imóvel, né? Pela estrutura do condomínio, desses imóveis, né? E por ser imóveis bem... né? Por ser procurados, né? Vários bens de Sérgio Cabral também vinham a leilão, incluindo carros, uma lancha e a mansão na praia de Mangara Ativa, avaliada em 8 milhões de reais. Mas uma eliminada justiça suspendeu a venda dos bens. A defesa do ex-governador alega que Renato tem pouca experiência profissional. O leiloeiro entrou com recurso no Tribunal Regional Federal e a guarda decidam da justiça. Em comparação a leiloeiros que tem muitos, muitos anos de experiência, 20, 30 anos, eu normalmente estou iniciando. Mas eu já trabalho há muitos anos com o leilão judicial em si, antes de ser leiloeiro. Então toda essa experiência me ajudou a me tornar leiloeiro e me conquistar o começo dos meses, né? Aqui, aqui, é uma sala de reunião. Então, ali é a minha sala, né? Porque tem uma sala de reunião. Quase hoje. É, temos quase. A gente montou aqui a sala, os dentes, aqui. E aqui é o corte operacional onde fica advogado, fica o pessoal que trabalha comigo, secretária, né? Então, o pessoal que está em horário de almoço. O Carlos Pereira é advogado especialista em leilões. Ele ganha 5 milhões de reais por ano oferecendo consporia para investidores que arrebatam e revendem imóveis. O escritório está me dando um estúdio aqui agora. Esse é o gravador? É. A gente grava no celular mesmo. O celular está dentro da sua mão. Aqui o banheiro que vai me dar um móvel em baixo, nem aparece. Vamos gravar um vídeo hoje básico, básico, que a pessoa tem que saber para não chamar o leilão. O que o senhor falaria? Professor, para rematar imóveis em leilão, você precisa de duas coisas. Primeiro, saber a margem de lucro, se compensa ou não, e saber a liquidez do imóvel, se ele tem boa liquidez. Boa liquidez que não tem se ele vende fácil. Então, não adianta você comprar um imóvel barato e depois não conseguir vender. Essa é a análise básica que todo investidor tem que fazer, mas fica mais simples. A dica só para a internet, o curso online, tem 55 vídeos e custa R$ 2.400. Eu te garanto que qualquer pessoa que sai do leilão consegue, sim, de forma tranquila, analisar toda a documentação de qualquer tipo de imóveis em leilão. O edital, a regra do leilão, você tem que ler. Ah, ele vai olhar o áudio de avaliação, matrícula do imóvel, intimações, se tiver que ter imóveis em outros vídeos, também tem que ser notificado, dito de IPTU. É falando assim, parece que é difícil, mas quando a pessoa pega para fazer, vê que é simples. Carlos também muda imóveis de alto padrão em leilões e diz que consegue revendê-los, muitas vezes, pelo dobro do preço. Olha, você tem esse prédio aqui. Temos agora com o grupo, você pode ver aqui a região, o que tem aqui perto. Bom, tem metrô? Lugar onde tem metrô é importante, que tem garagem é importante. Já morreu em São Paulo? Nunca morreu. Já comprou quantos lá? Acho. Para mim, foram acho uns 10. O meu topo maior, São Paulo, já arrematamos em Puiabá, já arrematamos em Paraná, já arrematamos em Minas, tá? Mas assim, por exemplo, o Belo Horizonte. Então, o Belo Horizonte tem alguns lugares lá que são de alto padrão. Então, por exemplo, fala-se da crise, que a pessoa depende da caixa para poder fazer um financiamento. Mas uma pessoa que compra, por exemplo, 2, 3 milhões, essas pessoas, você pode ter certeza que eles não estão com esse problema. O próximo bloco. A senhora arrematou essa filha? Não, não, não. A minha esposa batou o olho, gostou, a casa mais compacta. Aliás, na minha infância, eu morava numa casa que chovia mais dentro do que fora, mesmo que chovia um quito para lá fora. Renato faz hoje o leilão dos bens sequestrados pela justiça na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Gente? Sim. Vitória. E o casal que está endividado por banco vai acompanhando pela internet o leilão da própria casa. Será que foi dado lá? Ah, não. Não, não. Ninguém deu lá, sim. O jogo está marcado. Olá, boa noite para você que está acompanhando aí a nossa programação. Eu falo ao vivo. Estou aqui na sala de controle mestre da TV Gazeta, que é o coração da TV Gazeta. E dentro de poucos instantes, o sinal analógico da sua TV Gazeta será desligado aqui na Grande Vitória. Um total de sete municípios. O Gabriel Moura, que é o diretor de operação aqui da TV Gazeta, ele está aqui ao meu lado. É ele que vai acionar esse botão. É esse bem daqui. Vamos mostrar, Manuel. Esse bem daqui, Gabriel, é um momento histórico, é um momento muito importante aqui para a gente, mas principalmente para o público de casa. O que acontece a partir de agora? As pessoas que estão ainda no sinal analógico vão, a televisão vai parar de funcionar, não vai ainda dar tempo de colocar o sinal digital? É, ainda dá tempo. Os moradores de Vitória, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari, Fundão, eles deixarão de assistir a TV Gazeta no sinal analógico a partir de agora, eles receberão uma mensagem solicitando que eles liguem para a seja digital através do telefone 147 para descobrir se eles têm direito ao kit digital gratuito. Se não tiverem direito, eles devem adquirir esse kit para continuar assistindo a TV Gazeta no canal digital 4.1. O momento chegou, viu? Momento importante, momento histórico. Vamos lá, Gabriel, aciona aí o botão. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a ANAPEL informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Assista a mesma programação no canal 4.1. Acesse o sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Da melhor forma possível, agora... Acesse o sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Acesse o sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas.